Música Comunidade de Janalari Oh, olha aí a Assembleia de Deus, minha igreja, minha igreja do coração Olha a bola aqui Muito gostoso, gente, esse banzeiro Uuuuh, com emoção agora Eu gosto, isso aqui é o nosso Amazonas, minha gente Quem puder, tiver o privilégio de conhecer, eu super recomendo Venha para o nosso Amazonas Venha conhecer Manaus, venha conhecer nossos interiores Venha desfrutar de tudo que oferecemos para vocês, gente Ando no Parque Ecológico de Janalari Coisa linda, minha gente Coisa linda Um pouquinho de trânsito, mas é normal Tá? Um pouquinho de arrapado, mas é normal Meu sonho, morar no flutuco Eu acho lindo, 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 lindo É isso Uma rede Carro estacionado na porta E as canoas Para ir pescar, para ir buscar os alimentos É isso, bem bonitinho Tudo limpinho Tem energia, a placa solar Placa solar, né? Energia solar, né? Esse aqui é o famoso encontro das águas A densidade de um é mais forte que o outro Por isso que a gente não se mistura E aí, irmão, conseguiu ver enquanto está exato? Eu estou vendo Há pouquinho, como ele está explicando Depende do clima, né? Preparência Da gema Pé rachado, quer dizer Isso é comedoria de Mapará O fogo está arrapado Inside me, it's burning My heart is catching fire I just feel so fine With this fire, this fire, this fire, this fire